Fala meus queridos e pai meus queridos estamos aí para mais um vídeo hoje vou estar trazendo aqui Destiny 2 que só para deixar claro eu não joguei nenhum certo só para deixar bem claro é eu tô com ele aqui original é uma coisa tem que frisar isso não na verdade tem que frisar porque eu não eu não acho que eu vou jogar ele online que eu tenho muito medo de jogar o jogo de tiro que eu acho que é um jogo de tiro a festa online porque eu morro mas continuando eu estou gravando aqui exatamente as três e nove o jogo ele saiu as três horas tá bom mas claro não saiu exatamente três horas mas tudo bem é nunca joguei então eu não sei que que puder que me espera e tal aí vocês vão pensar mas porque você comprou o jogo então nego não é que eu comprei eu comprei uma placa de vídeo que tava tava no sorteio desse jogo eu ganhei o sorteio e eu tô com o jogo pois é é então e eu provavelmente vou encarar como se fosse e eu vou no tal desse doidão aqui opa dá para mexer no sexo adoro deixa eu ver como é que é a menina eu gosto de criar mulher daí e eu acho que as meninas jogadoras eu acho que elas não curtam curta a desperto você é um desperto marcado pelos cor dos lábios nuvem vermelho vermelho piranha eu vou deixar assim mesmo cor dos olhos é uma preta de olho azul né tá querendo demais também cabelo os cabelos é os que chamam atenção e a não dá para girar a câmera não não feio cabelo feio vai me desculpa mas cabelo não ó achei da hora cabelo não é esse não 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 vou deixar esse cabelo aqui que eu achei ele muito top preto deixa assim mesmo marca não que marca ridícula e eu estou gravando com a câmera e não isso não é um uma surpresa mas a câmera ela tá com cabo ela tá com um cabo de carregador para ela não descarregar a qualquer momento e o celular que eu uso sempre no celular quando eu gravo com câmera celular também está totalmente carregado então vídeo pode ser tipo assim muito tempo cara não vou deixar olha essa mas que ela pode não é essa daqui chovela preta e olha foda conclui vamos lá o velho fazendo muito calor sem sério essa blusa que eu uso eu tô aqui agora ela é bem grande e o jogo é dublado coisa que eu achei maravilhoso eu já sabia que é dublado que eu vi um vídeo do canal brasileiro que eu assisto e cora se isso for uma pegadinha sua bom não queria admitir isso mas eu ficaria impressionado impressionar você que seria a tarefa mais fácil de hoje vamos levar a sério pessoal zavala essa é a minha cara de sério não dá pra ver e cora o que tem pra mim alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea e as comunicações estão enfraquecidas algumas horas os sensores além da muralha estão fora do ar talvez seja só a tempestade talvez o que os satélites estão mostrando nada isso é bom não é? não tipo eles não estão lá não tem nenhum satélite isso não é bom preparar para a batalha todos comigo agora agora avこれは começa acer a E aí E aí Repito, controle aqui é o falcão da cidade 723 Alguém em casa? Sem resposta em qualquer canal Nem nas frequências de emergência Ai, o que tá acontecendo lá? Lembra quando eu disse que você voa rápido demais? Esquece o que eu disse Voe rápido E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? A gente tem que achar o Zavala, a Ikora e o Caitlyn Eu vou jogar no modo 1920x1080 A única opção aqui Então agora que eu vou ver Só pra dar uma noção de como é que tá Mas eu não pretendo mudar, eu vou jogar assim Pelo menos agora Vou jogar de vídeo aqui Tá É essa a opção que tá Eu não tô nem usando a minha memória de vídeo Deixa eu ver se tem Isso eu vou mexer depois, Fraga Mas agora é só pra... É, então ele tá jogando V5 Ah, o V5 tá travado a 60 frames Eu vou deixar por enquanto Mas depois eu quero ver o quanto que eu consigo Ai, pra vocês verem que é original o jogo Eu não acho que nem... Eu tô jogando no dia de lançamento Acho que não saiu cuidado Mas aqui já tá o meu nome, ó C4PlayBR, ó Massa Provavelmente eu não vou jogar online Já deixo claro aí Ah, e tem... Pode ser que seja paia não jogar online Que isso, cara? Cabais! Ai! Isso não faz sentido Os cabais conquistam sistemas explodindo planetas O que quer que eles queiram Deve estar aqui, na última cidade Eu... Eu podia jurar que eu habilitei legenda Tá, eu sei que tá em português Mas ainda assim eu quero uma legenda Entendeu? Baseado no idioma Habilitado Modo daltônico Não preciso, não Ok Normalmente quando o jogo Quando eu vou assistir um filme Que é... Que o filme tá em português Eu coloco legenda em inglês Pra praticar o inglês também Eu não assisto Aqui o comandante Zavala Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação Guardiões Reunam-se na praça Nossa cidade não irá cair Caraca Ixi, apareceu no meio Ei, vocês Me dá um segundo O Zavala tá bancando o herói na praça Eu? Eu tenho um encontro com quem tiver atrás disso Vai ser um encontro rápido Ah, Zé Eu sei quem tu é Mentira Eu não sei não Eu tô falando que eu sei Porque eu vi no começo do jogo E você é amigo? Você é amigo, né? Só com cara de amigo Se não fosse alimentar a cara Meu arsenal está aberto pra você Siga o caminho daqui Vai levar você através do hangar até a praça Eu tomo conta dessas pessoas Os cavais querem guerra Dê guerra a eles Tá parecendo Skyrim esse cara ali? O que é isso? Fuzil Peguei fuzil E eu não ganho experiência Vamos segurar aqui Aquela nave de comando É próxima da minha lista Ah, só que é na minha boca Fizem, fique dentro do meu instinto Mais legião vermelha Mostre do que somos feitos Opa Nem vi, Zé Foi mal? Foi mal que eu demorei Nem que eu vi Ah, mano Que arranha é merda A outra parece ser mais quente Lá Um dele Zavala Todos os transportes partiram Mas o porta-voz Ele não apareceu lá Estou indo procurar ele Eu cuido da praça Parco a Ikora Enclare o porta-voz Deixa com a gente, comandante Ah, o jogo me mostra o objetivo Depois de tanto tempo Ah, é sério O bichão me deu nada O que que é isso, velho? Porque nos últimos jogos que eu joguei Quando é roxo É item É item bom Parece que esse Essa arma Ela é boa A distância Parece aí, ó Eu sou paciente, cara Sou bem paciente Ô, John Sabe o que carrega correndo, né? É, falando isso Nem sei onde é meu objetivo Não faço nem ideia se for certo Ah, merda Acabei de chegar, bom Tomar no meu, hein Foi Meu objetivo é cair aqui Então, né? Oh, eu tenho um jackpack O gerador do escudo deve estar logo em frente Ok Eu tenho um jackpack No, mano, eu li Credo o fogo da leste Puta merda Puta merda Eu sou burro de manhã Oh, fia Uma ego Ah, não Foi mal Foi mal Foi mal Eu tenho um jackpack Eu não sei o que é que eu apertei pra ter dado esse problema Vocês não viram, né? Mas teve um problema Ok Certo Destrua as turbinas Os escudos devem enxerar E o que seria as turbinas? Como é que eu vou destruir essa pedra aqui? Ah Ah, merda O que é que eu destruo? É esse aqui? Isso Assim mesmo Ah, então é isso mesmo Agora como é que eu saio daqui? Porque esse cara Ele Merda Vai, meu filho Nossa, parece que eu tô na lua, mano Que eu pulo e o trem vai devagar Níveis de calor aumentando Tá funcionando